Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Mais uma vez, vamos ampliar os nossos conhecimentos com o sinalário da Áreas de Conhecimento em Libras. Biomedicina Educação Física Engenharia Biomédica Enfermagem Fonoaudiologia Fisioterapia Farmácia Medicina Veterinária Odontologia Psicologia Terapia Ocupacional Ou Terapia Ocupacional Nutrição Ah, vocês não vão se esquecer de curtir e compartilhar, não é mesmo? E aproveitar e acompanhar o nosso Instagram com dicas incríveis. Até mais!